Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem No vídeo de hoje gente, vim trazer um tour pelo meu quarto que vocês tanto me pediram Tinha gente até brigando comigo, tá? Agora eu trouxe, enfim, um tour Espero que gostem, antes de começar não esqueça de deixar muito o like, porque o like é muito importante Se inscrever no canal nesse botão vermelho, inscreva-se aqui embaixo E sempre ativar o sininho de notificações do Youtube pra sempre receber todos os vídeos em primeira mão E me segue lá no Instagram, que é arrobalorenacostablog Tô sempre postando stories, coisas legais pra vocês, tá bom? Então não deixa de me acompanhar por lá também, é arrobalorenacostablog E vamos pro vídeo Gente, hoje eu vim trazer o tão pedido tour pelo quarto Quando você entra no meu quarto, ele é bem pequeno, tá? Você vê a penteadeira aqui do lado e tá de cara com a minha cama A minha cama hoje tá de Barbie, tá? É uma cama de casal Eu optei por ter uma cama de casal por mais conforto e tal Mesmo o quarto sendo pequeno, tá gente? Porque um lugar bom pra gente dormir é tudo, né? E hoje assim, a roupa de cama é da Barbie Eu tenho várias almofadas, nem tão todas ali Da Barbie, tá bom? Aí você tem uma visão assim E logo em seguida, gente Tem a penteadeira, tá? A camarim, que vocês já conhecem aqui no canal Tá? E eu coloquei... Tem meu computador, que sempre fica aqui em cima Porque como eu não tenho mesa aqui dentro Eu uso ela pra estudar, tá bom? Às vezes eu troco essa cadeira aqui E eu fico aqui digitando meus trabalhos Enfim, eu coloquei ali os inscritos pessoal Pra ficar decorando E ali tem meu tripé Meu tripé às vezes não fica aqui, tá gente? Fica ali no chão, sabe? Onde tá aqueles balões E é isso, gente E aqui a penteadeira liga, né? As lâmpadas E ela acesa, fica assim E eu uso aqui, né? Você sabe que aqui é o meu local de gravação Aqui em cima da penteadeira Tem algumas canetas, né? Que eu uso pra estudar Estabilos, Faber-Castell e tal Aí ali tá algumas coisinhas Esmalte Aí, como eu disse, eu deixo meu computador sempre por aqui E aqui os pincéis de maquiagem, né? E os batons Aí vou fazer o rápido Mostrar rapidamente aqui a penteadeira Aqui ficam os rimes Ficam Produtos de pele Aqui é produto de pó Tudo em pó Pós-compacto Contorno Iluminadores Palhetas De make Aqui ficam algumas bijus também E as outras gavetas São gavetas de material de gravação E de Uma coisa de cabelo, sabe? E, gente Também tem aqui a penteadeira, né? Como vocês viram E aqui do lado fica o meu ventilador Tá? E quando não tá muito calor Eu não ligo o ar-condicionado Eu ligo o ventilador E aqui em cima Tão alguns livros Tá? Que eu tô usando pra estudar no momento E fica a minha mochila da faculdade Tá? Livros todos Ficam aqui em cima Que eu já pego E coloco aqui em cima E uso, tá? E aqui em cima, gente É a minha parte decorativa, tá? Aqui eu sempre escrevo Os inscritos Ali tá a minha placa De 100 mil inscritos Muito obrigada a vocês Por tudo Tem Decorações do Botafogo Que é meu time Foto com meu namorado Ali mais coisinhas do Botafogo E a minha prateleira Assim, quando você olha Tem essa visão, sabe? E assim É uma visão Do meu quarto Aqui Tem O guarda-roupa Tão vendo? Mas eu nem vou fazer tour Se vocês quiserem tour Nas roupas Vocês pedem Que eu trago, tá? Depois pra vocês E gente Eu não tenho muito o que mostrar Porque é pequenininho, tá? E eu tenho assim Mais a cama A penteadeira A prateleira E o guarda-roupa, tá? É uma visão Assim pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não esquece de deixar Muito like E se inscrever no canal Um beijão E esse é o resultado Final do vídeo Espero muito que tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau